Música Me apaixone nessa louca Como que eu explico agora Puscarada a boca Enchei a volta no meu Fiquei com ela Milagrei um pouco de medo Talvez seja o que Acabou de feio Fiquei camando quando essa Me enganeceu Apaixone meu Apaixone meu Apaixone meu Apaixone meu O que esteja zaw Que é que estou convoc noite O que eu explico agora Estar com a você Az覺得 Eu choro em Xoro em Xoro em Apaixone girl Apaixone... Fiquei camando quando essa Choro em Choro em Ass sure em Apaixone girl Música 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 Simba minha mão, que quer fazer o meu dedo Que era do baguludo, e a paixão da meia Mexeu com o coração, ninguém estira E a paixão é nossa louca, como teu espírito agora custará da boca E cheguei rola no meu, e fiquem com ela em lápis no meu Ofre se juntar o que é pra você, e tem que amar com o abraço que você quer Chora, choro meu, choro meu, chora, choro meu Ofre se juntar o que é pra você, e tem que amar com o abraço que você quer Chora, choro meu, choro meu, choro meu A paixão meu A paixão meu A paixão meu Tchau, tchau. Tchau.